Ele disse que veio aqui por causa de um estágio que você pediu pra ele. Manda ele embora. Que papo é esse, Nazaré? Dirceu de Castro, jornalista. Conhece ou não conhece? Conheço. Então, tá aí embaixo. Bateu aqui na nossa porta. O Dirceu tá aqui? É, garota. Você não foi pedir um estágio a ele? Fui. Então, foi por causa disso que ele veio aqui te procurar. Para de ficar fumando essas coisas aí dentro. Tô fumando nada, Nazaré. Isso é incenso que eu coloco pra ver se limpa a tua energia do ar. Pinga um colheiro e dá um jeito nesse cabelo que tá parecendo uma palha. Meu Deus do céu, se boa aparência foi pré-requisito pra um estágio, mas tá horrível. Mas é, é, é. Cadê ele? Vai descer com essa cara deslambida desse jeito? Ele vai te achar uma sonda munga. Marcelo? Marcelo? Vamos lá. Tudo bem? Desculpa aparecer sem avisar, mas você não me deixou seu telefone? Aconteceu alguma coisa? Eu fiquei preocupado. Eu tive medo que você, no impulso, tivesse rompido nosso acordo. Não, eu tô segurando firme. Tá difícil, mas tudo. Então é isso, Cláudia. Eu deixei o meu carro mal estacionado e eu tenho uma entrevista agora. Que tal se você me acompanhasse pra ver como é que eu trabalho? No caminho a gente discute as condições pra você fazer parte da minha equipe. Tá, 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 tá. Tudo bem. Eu, você espera só trocar de roupa? Só um instantinho. Claro, claro. Fica à vontade. Então foi nessa casa que linda alvo cresceu. Então você é Dirceu de Castro, um colunista. Você me conhece? De nome, de fama. Digamos que eu seja uma leitora passiva da sua coluna, já que um amigo meu, um grande amigo meu, o Jacques Pedreira, ele está sempre no bar comentando as suas notas, as suas tiradas, as suas farpas, os seus chistes. Deve ser um bom sujeito esse Jacques Pedreira. Bom mesmo. Ótimo sujeito. Será que a Cláudia já tá descendo? Eu tenho certeza que é ela mesmo que você quer. Pra fazer um estágio na minha coluna, eu tenho sim. E pra outras coisas? Por exemplo? Uma colaboração assim, mais íntima. Obrigado, isso eu já tenho quem faça. E tá satisfeito com a qualidade do serviço? Pronto. Vamos Dirceu. Vamos, senhor. Tchau, Nazaré. Até mais. Foi um prazer. Estágio. Sei. Aí tem coisa. Você já acordou faz tempo? Já tem um tempinho, sim. Por que você não me chamou? Porque eu olhei pra você e senti uma ternura tão grande. Aí eu continuei olhando e pensando... Como eu gosto dessa pessoa. E como é bom gostar dela. Foi um desses momentos em que a gente é só sentimento, sabe? Eu te amo muito. E como é bom saber disso. E ouvir isso. Eu também te amo muito. Então, como é que foi dormir na minha casa? É, acho que eu estranhei um pouco. Eu senti falta da nossa amassada. Ah, lá é maravilhoso. A gente já se acostumou com isso. Mas foi ruim dormir aqui? Não, claro que não. Eu adoro dormir junto com você. Ainda bem. Eu também adoro dormir com você. E eu acho que o nosso lugar agora é aqui. Que é o amor, né? Nunca pensei que a Maria Eduarda, tão fina, tão sofisticada... Fosse parar na Baixada Fluminense. Ué, por que? Você tem algum preconceito contra a Baixada, a periferia? Não, senhor. Se fosse... Se fosse por você... Eu faria o mesmo. Mas é que eu sou uma pessoa mais simples, né? E não alguém descendo da nobreza. Você não tem pessoa mais simples do que ela. Se você conhecesse a família do Viliato, ia ver que eles são tão educados quanto a família da Maria Eduarda. É, eu conheço o Leandro e a mãe, que eu falei no telefone, né? Ela é muito simpática até. Se bem que podia me levar na casa deles pra conhecer todo mundo. A hora que você quiser, só combinar. Só que hoje, meu amor... Tenho que ir pro mercado, tô atrasado pra fazer compras. Já estou atrasado. Tá bom, então eu vou em casa, trocar de roupa e seguir direto pro restaurante, porque eu tenho certeza que o telefone de reservas não vai parar hoje. Ah... Deus te ouça!